O verdadeiro está perdido. Vivemos em um mundo de mentiras e toda a história que nós aprendemos é uma farsa? Cada indivíduo pode buscar para si mesmo a verdadeira origem de tudo. Não aceitar a ilusão que o mundo oferece para cada um de nós, não aceitar como um passarinho, dá uma ilusão. Busque, entenda e enfrente a realidade nua e crua inventada pelo próprio homem, confundindo o próprio ser humano. Comente, compartilhe e se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.